Acontece na próxima sexta-feira, dia 2 de março, o encerramento do programa de verão do Departamento de Ciências Exatas da UFLA com a jornalista Miriam Leitão. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o professor Ulisses. Professor Ulisses, fala pra gente, o programa de verão do Departamento de Ciências Exatas aqui da UFLA, a gente sabe que é o maior sucesso, né? Olha, desde meado de janeiro, são oferecidos cursos e palestras para a comunidade acadêmica, especificamente para a comunidade em geral e estamos muito felizes por concluir essa jornada com a palestra da jornalista Miriam Leitão. Isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Nada melhor que estar encerrando essa programação de verão com a jornalista Miriam Leitão. Ela vai nos dar uma palestra sobre a questão da educação e a conjuntura econômica, seguramente tema de interesse, tanto da comunidade acadêmica como da comunidade em geral. Professor, as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, devem estar se perguntando, como fazer então para participar dessa palestra? Olha, será necessário convite. As pessoas puderam fazer inscrição pelo site até a semana retrasada. Quem fez a sua inscrição deve ir até a Secretaria do Departamento de Ciências Exatas, retirar o seu convite que está reservado até amanhã. Mas, a partir daí, os convites restantes estarão disponibilizados para a comunidade. Quem ainda não tem o seu convite, tem a sua inscrição, terá ainda a oportunidade de ir ao Departamento de Ciências Exatas, na Secretaria, e solicitar o seu convite. Professor, interessante que haverá também uma sessão de autógrafos, né? Pois é, a Miriam está com um livro que está sendo um sucesso e que o sucesso é principalmente porque atinge aquilo que todos nós vivemos. A transição de uma situação de hiperinflação que o Brasil viveu até a instabilidade da economia. Então, é um tema que todo mundo se identifica porque, quando se conta lá, por exemplo, no livro, a história do desespero de um pai que não conseguia honrar os seus compromissos porque o dinheiro foi retido pelo plano Collor, né? Todos nós vivemos isso, todos nós nos identificamos com essa situação. Então, é um livro que transforma isso, né? O que a gente viveu, a luta do povo brasileiro, né? Para conseguir a estabilidade da moeda e como que isso foi construído nesses quase 20 anos de evolução política do país. Professor, para quem não sabe, o senhor é irmão da jornalista Miriam Leitão. E qual a expectativa, então, da vinda dela aqui na universidade? Ela não conhece a Universidade Federal de Lavras, então fala para a gente. Pois é, a Miriam é uma irmã muito carinhosa e que está me devendo já há algum tempo visitar Lavras, onde eu trabalho na UFLA. Então, ela está vindo também nesse aspecto pessoal para conhecer um pouco mais da realidade. Ela se identifica muito com a UFLA, em especial pela contribuição da UFLA na área do conhecimento, do aprimoramento do agronegócio, dos fundamentos daquilo que é a agricultura e a pecuária hoje no Brasil. Então, de certa forma, ela entende que isso é uma tendência mundial, né? E acha que a UFLA está bem posicionada na questão de construir um conhecimento numa área fundamental para o desenvolvimento do país. Professor, para a gente terminar, a gente sabe que o evento, com certeza, vai ser o maior sucesso. E para que tudo ocorra bem, é importante, então, vamos destacar aqui, né? Que as pessoas, então, retirem com antecedência esses convites para que não haja nenhum tumulto, para que tudo dê certo, né? Exatamente, são só 325 lugares, né? Então, infelizmente, a gente tem de limitar, a entrada é franca, mas mediante a apresentação do convite. Então, professor, obrigada pela entrevista. Kellen Assis, para o Universitário Notícias.